Olá, Raiz de Sol! Como vocês estão? Olha, o vídeo de hoje é atendendo a pedidos de vocês. Hoje eu vou contar três fatos sobre África que todo mundo precisa saber. Então vem que eu te conto tudo logo depois da vinheta. Tudo para acender o seu som. A gente ouve muitas coisas negativas sobre o continente africano, que tem guerra, que tem doença, que tem pobreza. E poucas coisas positivas sobre o continente africano. E vocês sabem que esse canal é um canal de acendimento solar com conhecimento. Por isso, eu trouxe aqui três fatos sobre o continente africano que vocês precisam saber. Mas antes, é claro, eu quero pedir para vocês deixarem o quê? Aquele like maroto e se inscreverem aqui no canal. Então vamos começar com o fato número um, que é justamente a comemoração do Dia Mundial da África. Você sabia que existe um Dia Mundial da África? Sim, essa data é comemorada com a fundação da Organização da Unidade Africana no dia 25 de maio de 1963. Essa organização foi fundada pela união dos vários territórios no continente pela luta de descolonização, a luta pela liberdade do continente africano. E por isso, o dia 25 de maio também já foi chamado de Dia de Luta pela Liberdade de África. Mas hoje, ele é considerado o dia mundial para se celebrar o continente africano na sua diversidade cultural, linguística e territorial. Vale dizer que a organização da unidade africana atualmente tem o nome de União Africana, que é uma organização continental do qual todos os 54 países fazem parte e que tem uma política de colaboração entre os países do continente e também para fora do continente. A União Africana é um órgão de muita importância e nesse período de pandemia de Covid, foi uma instituição essencial para a luta da doença em todo o continente africano. Fato número 2. África não é um país. Vira e mexe, a gente ouve as pessoas falando sobre o continente africano como se fosse uma coisa só. Não, gente. África é um continente formado por 54 nações. E é importante explicar para vocês que o surgimento dessas nações no continente africano elas estão também ligadas ao processo de colonialismo e descolonização do continente. Porque África tinha muitos reinos e nações, mas não dentro desse modelo que a gente tem hoje que é um modelo baseado no Ocidente. Então, você tinha naquele período pré-colonial impérios como o do Gana, do Mali, Songhai, o próprio Kemet no Egito, Aksuna, Etiópia. Mas com a invasão dos europeus e o processo de colonização territorial do continente africano, esses antigos reinos foram destituídos e novas fronteiras, inclusive fronteiras artificiais, foram estabelecidas no continente. De forma que, no processo de descolonização, principalmente na década de 60, as novas nações africanas nascem e, com ela, uma nova configuração de continente. Vale lembrar que o colonialismo europeu vai ter um processo de dominar e denominar os territórios em África. Então, uma pesquisa básica na história colonial desses países, a gente vai perceber que eles tinham nomes europeus, como, por exemplo, Alto da Volta para Burkina Faso. Ou ainda, Zaire, que é o atual República Democrática do Congo. E tem ainda o mais novo país que trocou o seu nome, deixou para lá o seu nome colonial, que era a Suazilândia, que se tornou Esuaitini. Qual é, Dadi? Dadi é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Então, veja, dentro do processo de descolonização, há o resgate aos nomes reais do continente africano, dos territórios africanos, como forma de afirmação de identidade nacional. Tá gostando desse conteúdo? Então, aproveita e venha ser meu apoiador no clube de membros do canal Azinjeri. Com a sua contribuição, eu consigo manter esse canal, a pesquisa, a edição e a entrega para vocês. A sua contribuição acende o nosso sol. E vamos ao fato número 3. África possui 5 regiões internas e 1 região externa. O continente africano é dividido em 5 regiões internas. Nós temos a África Centro-Etrional, Meridional, Central, Oriental e a África Ocidental. Essas são as 5 regiões que compõem o continente africano. Mas peraí, Azinjeri, qual é a 6ª região externa de África? A 6ª região externa de África, segundo a União Africana, são as diásporas africanas. E o Brasil, que é a maior diáspora africana do mundo, ele compõe esses 6 territórios de África também. E para quem quer saber mais sobre diásporas africanas, tem um vídeo aqui no canal que explica tudinho sobre diáspora para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para eu poder entender se esse conteúdo faz sentido para você. E se você comentar bastante e esse vídeo bater metas e recordes de audiência, eu vou fazer outros fatos sobre África para vocês também acenderem o sol. E como sempre, eu quero lembrá-los que a nossa humanidade é inegociável e que nós nascemos para brilhar. Um grande abraço. Ki oi a ti oi na. Tchau, tchau. Tudo para acender o seu sol. Tchau, tchau.